Música Olá a todos o meu nome é Pedro Felício e sejam bem vindos a mais um vídeo do canal BoardGamesHell Este é mais um dos melhores o top 10 deste canal E então o top 10 deste canal vai ser hoje um especial verão é verdade Vão ser os melhores jogos para levar para a praia Não é para levar de férias é mesmo para a praia Para o areal mesmo lá por baixo de uma sombrinha Uma sombra, uma árvore, o que for ali para jogar uns joguites Pronto Há muita gente que passa muito tempo Conselho sem dúvida com o sol uma proteçãozita sempre Mas podemos jogar BoardGames à vontade e estes jogos são mesmo para isso Pelo menos na minha opinião São jogos pequenos, são levados facilmente Cabem em qualquer bolsinha de praia São jogos que têm uma pegada pequena, isto o que é que quero dizer É uma, basta uma toalha ou metade de uma toalha para a maior parte deles Para serem jogados Não têm peças pequeninas Ou as peças pequeninas que existem são todas iguais e podem ser facilmente substituídas por pedrinhas ou conchinhas E são jogos, mas são jogos que podem ir de um só jogador até 10 jogadores Portanto aqui um leque grande Também evito jogos com muitas cartas Porque não só, muitas delas fazem Tableau Building, muitos jogos desse tipo E tem a ver com um bocado o vento e depois a balar, etc, etc E também muitas das peças daquilo são peças que têm pouca probabilidade de serem molhadas e estragarem-se com isso Por isso mesmo, então vamos já ver como então são estes os melhores jogos para levar para a praia E o número 10 é o Last One Lost Vocês dizem, ah, o que é isso? Mas isto não é aquilo que agora anda aí na moda? Pois é, mas curiosamente é um jogo também Isto é, vocês podem adquirir isto facilmente e é um jogo para dois jogadores, normalmente E é um jogo que se explica em 30 segundos E a borracha, como vocês podem ver aqui, portanto vocês podem levar isto para dentro d'água Sem problema nenhum E o jogo é este Last One Lost, tem vários nomes, tem Last One Lost, Puppet, Last Mouse Lost, etc, etc Mas o jogo é tão simples como Um jogador escolhe uma linha E vai baixar todos aqui estas bolhinhas que quiser O número que quiser de uma só linha E todos vão alternadamente fazendo isto até o último jogador baixar E aí ele vai perder o jogo O objetivo do jogo é então mesmo ser o penúltimo jogador Ou não ser o último jogador a pressionar uma destas bolhinhas E é isso mesmo, este jogo, super simples Mas é divertido e passa-se ali 30 segundos a jogar um joguito e pode ir para a árvore e tudo Portanto, número 10, Last One Lost E o meu número 9 é o Fantasma Blitz Numa qualquer edição ou versão Este é o 12 menos 5 Mas existem versões mais complexas, versões menos complexas Portanto, eu aconselho até mesmo o jogo base para ir para a praia Tem menos pecinhas que se possam perder Mas ao mesmo tempo é super divertido também E para jogar com crianças Super divertido Portanto, é um jogo que neste caso dá para 2 ou 8 jogadores Portanto, dá para um grupo grande 20 a 30 minutos e com 8 ou mais anos de idade E pronto, nós vamos usar cartas As cartas deste jogo podem ser então plastificadas ou usadas uns protetores Para evitar então molharem-se Se der ao caso disso A maior parte destas só são jogos com poucas cartas Portanto, não há de custar muito E é um jogo onde vamos virar uma carta e vamos apanhar o objeto mais rapidamente possível Baseado na carta que está ali Ou é um objeto que está ali na cor e no tipo Ou é um objeto que não está nem na cor nem no tipo ali Portanto, é um jogo super divertido Que dá para muita gente jogar E precisa de pouco espaço Metade de uma toalha Cartas ao meio E pronto Apesar de ter cartas, não são muitas E são colocadas umas para cima das outras Portanto, Fantasma Blitz, meu número 9 E continuamos com o meu número 8 E é o Coyote É então um jogo, é um clássico party game Que tem esta edição nova da Devil Games E é de 3 a 6 jogadores com 30 minutos e 12 ou mais anos de idade Este é um jogo que basta termos as penas Então nós vamos ter uma espécie de cartões grossos em forma de pena com números Portanto, operações que vão ser grandes E vamos ter assim uma espécie de umas fitas para colocar na cabeça É um jogo para 3 a 6 jogadores E então também dá para umas quantas pessoas Uma família grande Dá para jogar este jogo E só tem também uns tokenzinhos que não precisam ser levados Certo? Mesmo os tokens do Coyote Que é tipo as nossas vidas Podem ser substituídos com pedrinhas Ou conchinhas Só para dizer Tá, perdeste uma vida Portanto, é um jogo que só precisa mesmo das fitas E das cartas grossas Que não fogem, não abalam E creio que serem resistentes Mais ou menos à humidade Portanto, é este Coyote Nesta edição da Devil Games O meu número 8 E o meu número 7 é o Ecmeco, ou Picomino Este é um jogo do Raina Canícia É um jogo de 2 a 7 jogadores Também dá para muita gente De 8 ou mais anos de idade Dura 20 a 30 minutos Portanto, são jogos sempre Que dão Muitos deles dão para muita gente Porque se queremos um grupo grande Ou uma família grande Ou um grupo grande de pessoas, amigos A jogar na praia E também são jogos que demoram pouco tempo Para não estarmos ali constantemente E podemos ir fazer outras coisas Este Picomino Também é porreirinho Porquê? Porque também ocupa pouco espaço E são basicamente peças de dominó Duras e fortes E dados de madeira Portanto, tudo sem problemas nénuns Com a humidade E também problemas nénuns com o vento Nós vamos usar dados Para, com estes valores Retirar peças com valores cada vez maiores De forma a termos o maior número de pontos E de pequenas peças Estilo dominó Com o maior número de lagartinhas No final do jogo Portanto, é este Então o Picomino Ou o Hackmec Nesta versão Da Zox E é o meu número 7 E o meu número 6 É o Speed Cups Este é um jogo Originalmente da Amigo É um jogo para 2 ou 4 jogadores Com 6 ou mais anos de idade E pode durar entre 10 a 15 minutos É muito rápido É um jogo com copos de plástico Portanto, sem problema nenhum De umidades e outras coisas E tem poucas cartas Que podem ser protegidas com protetores Muito simples É um jogo super familiar De destreza Onde vamos ter que colocar os copos de plástico De forma Que correspondam em ordem e em cor A cartas que vão ser retiradas Portanto, é um jogo super simples Super rápido de jogar Em família Pode ser uma família muito grande E tem esta qualidade Também necessitar pouco espaço E ser os copinhos de plástico Sem problemas nenhum De umidade Então este é o Speed Cups O meu número 6 E vamos para o meio da tabela Com o número 5 E é o Maze Escape Outro jogo da David Este é um original E é um jogo para apenas um jogador Que dura entre 5 a 90 minutos E é para 8 ou mais anos de idade Portanto, isto serve Este jogo serve para Os nossos filhos Os nossos familiares Vão para a água Vão dar uma voltinha E nós não nos apetecemos muito Ficamos ali debaixo Ali do guarda-sol A jogar um joguito De Maze Escape Só zinitos Só precisamos mesmo Do mapa De um dos mapas Está aqui Nem precisamos levar a caixa Apesar da caixa ser extremamente pequena Podemos levar simplesmente Um mapa dentro de uma bolsa E podemos até levar O apontador Mas podemos só usar o dedo Sem problema nenhum Um jogo super rápido Divertido Dá ali para raciocinar um bocadinho É melhor que Temos ali um jornal Para jogar ali Um jogo de labirinto Portanto Vamos ter que Andar por caminhos Para fazermos vários Objetivos secundários E o objetivo principal De chegarmos à saída Do labirinto Portanto Maze Escape Existem duas versões De este labirinto E outra versão É um jogo Para estarmos ali Um pequeno tempo Para só nós Descansando ali Debaixo do guarda-sol Maze Escape O meu número 5 E o meu número 4 É o primeiro E único E único Roll and Ride Mas devias ter aí Um monte de strolls and rides Porque são porreiros Já é só a folhinha Pois é exatamente Quise evitar Essa tendência Além do mais Há muitos Roll and Rides Que são mais complicados Do que aquilo que parecem E eu quero uns jogos Mais familiares Todos estes jogos São familiares Assim se possa dizer Ou para grupos Que não estão habituados A jogar jogos de tablet Então é um jogo familiar Sem dúvida É um jogo Da Jumbo A editar em Portugal Pela Jumbo E é um jogo Para 1 a 5 jogadores Para 8 ou mais anos de idade E dura 20 minutos Mais ou menos Portanto É um jogo Super simples É um Roll and Ride Então vamos rolar dados Especiais Que tem Em cada face Tem animaizinhos Ou faces de animais Que vamos ter que Colocar em grupos No nosso jardim De forma A pontuarmos Esses animaizinhos E a criarmos Crias Que nos vão pontuar Ainda nos vão dar Mais animais Que vamos pontuar Ainda mais Dá para fazer aqui Uns combos interessantes Este Animal Rescue Que é só uma folha Um lápis E uns dados Portanto Super simples Não precisamos nem Desta caixa Para levar É só o mesmo Só precisamos De lápis Ou canetas E os dados E a folha Claro É então Animal Rescue O meu número 4 E chegamos ao topo Da tabela O número 3 E é o Q O Q É um jogo Que dá De 2 a 6 jogadores 13 ou mais Antes de idade E dura 15 minutos Isto não é um jogo Para crianças É preciso 3 ou mais Antes de idade Porque é um jogo De extrema mentira E extrema decepção Portanto Crianças pequenas Não têm essa presença De mentira Ou de decepção E também Se calhar Não é o melhor A ensinar Como se menta Ou como se seciona Familiares Portanto É um jogo Para grupos De amigos Para divertir Este jogo É uma barrigada De rir Sempre que eu Mando este jogo À mesa Com pessoas Que nem sabem Jogar jogos Outros tipos de jogos Inicia um bocadinho Há ali um bocado De dificuldade A decorar as cartas Mas são tão poucas Que E depois Este jogo Segue em frente Pode-se Só têm Apenas cartas E têm uma espécie De fichas Que são Dinheiros São moedas Que podem ser Substituídas Por pedras Ou conchinhas Facilmente Portanto Só precisamos Mesmo Do deck De cartas Se queremos Levar as pecinhas As pecinhas De moedas Podem ficar Dentro da caixinha Portanto Sem grande problema É um jogo Super divertido Onde vamos ter Duas cartas À vez De vários tipos De cartas Que têm habilidades Especiais Que nos deixam Matar outros Roubar dinheiro Iamos pescar dinheiro E o jogo É tão divertido Como nós podemos Fazer essa ação Que quisermos Porque nós temos As nossas cartas Que estão escondidas Que nos deixam Fazer aquelas habilidades Mas nós podemos dizer Que temos outra Carta qualquer Que nos dá jeito Naquele momento Portanto Podemos não ter assassina Mas dizemos Olha eu tenho um assassino E vou assassinar Em uma das tuas cartas Os outros podem dizer Sim senhor Ou então não Estás a mentir E depois vai haver Consequências Para um ou para o outro Porque se na verdade Foi verdade Aquilo que dissemos É ele que leva As consequências E perde uma carta Se ele nos apanhar Na mentira Somos nós Que perdemos essa carta Portanto E temos duas vidas Quando perdemos duas vidas Saímos de jogo Mas é um jogo Tão rápido 15 minutos Sem dúvida 15 minutos É um jogo Deste tempo Até pode ser um bocadinho Mais rápido Se der ao caso Com menos jogadores E se houver a expansão Até dá 8 pessoas De barrigadas de rir E só precisamos mesmo Um espacinho À nossa frente À volta da toalha Para metermos duas Cartas Cada jogador Portanto Este é o meu número 3 O meu número 2 É outro jogo De decepção E De mentira Uma dedução social E não é bem um jogo É uma série de jogos Este é a representação Do One Night Ultimate Neste caso O Super Villains Mas este O mais conhecido É sem dúvida O One Night Ultimate Werewolf Que é baseado No Werewolf Baseado nos Lobisomem Da Aldeia Velha Esse tipo De jogos De sedução Normalmente Com lobisomens Os One Nights Última edição Mais interessantes Porque só são Uma noite E nós podemos jogar E jogar E jogar E repetir a noite Mas fazemos Basicamente Uns são Uma facção Outros são Outras facções Existem jogos Em que há facções Intermédias Portanto Normalmente Vamos dizer que há os lobisomens Há os lobisomens Os lobisomens Querem passar-se por Aldeões Porque querem sobreviver E os aldeões Querem descobrir Os werewolves Neste caso São super-heróis E super-vilões Os super-vilões Querem passar por super-heróis E os super-heróis Querem descobrir Os super-vilões E vai haver Então Discussão Cada personagem Tem poderes especiais Que deixam De ter informação Parcial Sobre o que é Que cada um O jogador é Ou pode dar ao caso disso E depois vamos discutir E vamos votar E o jogador Que for votado Vai ser eliminado Se for um super-vilão Os super-heróis ganham Se for um super-herói Os super-vilões ganham Ou werewolves Se forem Aldeões Etc Portanto É O One Night A série One Night Ultimate Que pode ser N coisas É um jogo Que também dá para 10 pessoas 10 pessoas E com expansões Até dá para mais Portanto E é um jogo Que também se joga À volta De uma toalha Talvez não as 10 pessoas Mas só precisamos mesmo Um espacinho aqui Com uma cartinha Ou uma peça Não são cartas São peças de cartão Grossas Portanto É melhor ainda Não voam nem nada Portanto Ali à frente Um jogo Um jogo De One Night Ultimate Qualquer versão É super divertida Portanto É um jogo De barrigadas De rir Uma diversão Ali Pode passar Uma hora Sem nada Na praia A jogar a este jogo Sem dúvida É muito bom O meu número 2 E finalmente Chegamos ao meu número 1 E é o Quircle É verdade É um jogo Para 2 ou 4 jogadores Com 6 ou mais De idade E dura Mais ou menos 30 minutos E pronto Bom Uma boa Quantidade de pessoas É um jogo Familiar Joga-se muito bem A 2 Joga-se muito bem A 3 Joga-se muito bem A 4 E dá para 6 ou mais Eu acho que Pode Para fazer algum tipo De estratégia É um bocadinho mais Que 6 anos Na minha opinião Portanto Não é esta edição Apesar de dar para levar Esta edição Veste uma edição Com cartões Mas a edição Completa e total Ou melhor A edição original São Peças de madeira Grossas Mesmo Uns tiles Grandes de madeira Grossos Pretos Com os símbolos Portanto Super bom Para levar para a praia Sem problema nenhum E posto um saco grande Que pode-se levar na mão Pode-se levar dentro Da bolsa Portanto É um jogo Totalmente Anti-umidade Este aqui É cartões pequeninos Portanto Podem-se perder Não é o considerável Portanto Eu estou a falar Do Quirkle Mesmo o Quirkle Original É aquilo que eu aconselho Levar para a praia São cubos Quase cubos De criança Para empilhar E esses cubos São de madeira E são muito bons Portanto E podem-se levar Num saco Muito correirinho De grosso Portanto É muito bom Este Quirkle Que é um jogo De criação De padrões Onde vamos criar Linhas E okunas Que têm Ou todos Os Todas As cores Toda a cor igual E todos os padrões Diferentes Ou todas as cores diferentes E os padrões todos iguais Portanto É um jogo De criação de padrões Super divertidos É um Spiel des Arts E com as peças grossas E grandes Eu acho que é Um excelente Jogo Para se jogar Na praia Ali em cima Da toalha Com duas Três Quatro pessoas Ali numa família Não muito grande Sem dúvida Quirkle Para mim Acho que é Um jogo Que dá ali Um bocadinho De pensar Quando estamos ali Muito tempo Na praia E é excelente E então É o meu número Um O Oracle E pronto Estes então foram Os melhores jogos Para levar para a praia Mesmo Não é de férias Mesmo Para a praia Para o areal Para o pé do mar E São muito fáceis De levar Ocupam pouco espaço E A maior parte deles São Resistentes À Umidade Mesmo os de cartas Podemos proteger as cartas Super facilmente Por isso mesmo Ficar aqui O meu Top 10 Dos jogos Que vocês Podem levar Para a praia E Ficamos por aqui Espero que tenham gostado Espero que voltem Para mais vídeos E até Ao próximo vídeo